Vocês são os pais do João, é João, né? Não, quem são os pais? Estão pra trás. Vocês são os pais. Só a mãe. Nossa, ele tá assim, pra eu não ver com isso. Metade dessa respons... Não me dê metade da responsabilidade que eu não tenho. Ele é o de 14. Entendi, tu tem 17. Tá bom. E você é a mãe. Tu é pai desse? Ai, meu Deus, que confuso. Gente, levanta a mão aí. Quem é filho desse? Você faz o quê? Ah, vem de filhos, né? Faz o quê? Fiz esse. Esse eu fiz. Pra ser a confusão ainda é essa. É advogado. E qual a sua especialidade? Esse diálogo não faz o menor sentido. E você, falou, você joga o quê? Você joga. Você joga. Sua avó joga? Sua avó joga? Sua avó? Quantos anos tem sua avó? Quantos anos tem sua mãe? 82? Ela joga o quê, querido? Não, sua avó não joga. Eu entendi. Não, joga. Não, não, peraí. Bingo não conta. Maquininha que põe um dinheirinho, sai coisa. Não conta. Esses lugares que entra, quando dá a polícia, vai pra debaixo da mesa. Não conta. Esse lugar que Gabigol frequenta, não conta. Não, analógico não conta. Não vale. Eu quero saber, joga os online. Sua avó joga. Eu quero saber, porque eu tenho a idade dela. Então, eu posso jogar essas coisas. Ela joga buraco online? Menino, onde tem buraco online pra jogar? Quem ainda joga buraco? Levanta a mão. Por favor, por favor. Você... Mas o senhor também, querido. Tudo bem, tem corpo de surfista. Mas eu tô entendendo que eu sou até quantos anos? Meia quarta. Olha, mas olha, gente. Olha, eu quero chegar aí. O que é daqui a dois anos? Tá muito malhado. Mas tu joga o buraco com tijolo? O que acontece? Ele é forte. Tá tipo o Miguel falar bela, ele? Levanta a mão. Deixa eu ver se eu acho um jovem. Meu Deus, eu sou a pessoa mais jovem. Tudo bem? Eu sou de óculos. Tem quantos anos? 42. Tem a minha idade. Não sei se considera. Você tem quantos anos? 28. Não lamento. Você era jovem até aparecer de 28. Já vai se acostumando com o mercado de trabalho. Funciona assim. Você, moça, faz o quê? Administradora. E você joga buraco? Com quem? Então, você é cuidadora de idosos. Você administra essas pessoas. É a diversão da família. Tem campeonato? Tem campeonato? Tem briga? Ni buraco? Vocês brigam jogando buraco? Vocês no Rio estão muito da guerra. Sua avó fica chateadíssima. Não, a expressão que você usou. Tomou carne? O que você falou? Pegou o bolo? Pegou o morto? Morto. Parece o Lula jogando buraco. Porque chate aí. Pegou o moro. Poxa, não gostei. Pode pegar o moro. Morto. Sujou a canastra. Sujou a canastra. Se você suja ela com o Coringa, vale quanto? 100. Aí, desvalorizou. E aí, normalmente, você ganha, você perde. Ganha? Esse moço é quem? Felipe, você é dela ou o quê? Só um instantinho que vem a plateia do Caso de Família. Deixa eu só ir, gente. Não sei. A Cristina Rocha estava antes aqui. Tem um nome que vocês têm? Não. Tem? Tem. Sabe o que eu acabei de fazer? Sujei a canastra dela. Desculpa. Mas tem um tempo já. É tipo hoje, né? Nossa. Ai, meu Deus. Segundo encontro. Por que vocês vão para show de stand-up no segundo encontro, gente? Não pode ir em show de stand-up no segundo encontro. Tu fala, não, eu vou levar meus filhos de 8 e 12 no show. Não vai acontecer nada. Ele fala, pode deixar, sou advogado. Na família eu cuido. Senta na primeira fila. Aí, pergunta. Pergunta. Então, a gente faz perguntas que a família nunca conversou sobre isso. E aí, o X Vídeo, como é que está? O que é que você prefere? Tu joga o quê? Milf. Não conversamos sobre essas coisas. A família não elaborou sobre isso. Por que eu sei que a família não conversou sobre isso? Porque estão conversando de buraco, canastra. Entendeu? Outro menino aqui, a gente não sabe nem nada dele ainda. A gente não sabe as coisas. É nesse dia que vai. Aí pega no segundo encontro, vai no show de stand-up, a gente pergunta coisas para a pessoa. Não pode. É muito arriscado. Essas meninas aqui, por exemplo, estão aqui morrendo de medo de a gente falar com elas. Morrendo de medo. Por quê? Do jeito que... Essa aqui é fraudadora do imposto de renda. Essa aqui, o que está faltando no trabalho para estar aqui. Entendeu? Essa aqui não conhece as duas. Está fingindo que conhece para a gente mexer com... É coisa assim. Stand-up é isso. Qualquer hora tu pode acontecer. Esse menino aqui, fã do Rebeldes, pelo look. É o quê? É o teu trabalho? Você saiu do trabalho? É o teu trabalho na Ford Models? Não, levanta. Por favor. Um instantinho. Levanta. Tem o dobro da minha altura. Está parecendo o filho do Rodrigo Hilbert. O que aconteceu? O teu trabalho é onde? Eu trabalho num escritório de advocacia. Jamais? Mas tu trabalha num escritório de advocacia de quem? DL McBill? O que é isso? Meu Deus, mas eu preciso muito frequentar teu escritório. Não, ele achou que ia melhorar tirando a... Menino, você está ficando difícil para mim. Menino, você trabalha num escritório do Boston Legal. O que aconteceu, moço? Mas você está muito bem. Você estuda advocacia. Não, eu sou office boy. A qualidade de office boy em Rio de Janeiro está muito boa. Nós não estamos trabalhando com essa qualidade de office boy. Geral, assim. Teus boys são assim? Teus boys. Estagiários. Seu escritório são assim? Dá uma olhada. Pode olhar. Pode olhar. Ele está vestido. É o uniforme de trabalho dele. Pode olhar. É assim ou não? Não é assim, não. Aí trabalha como lá? A gente dá preferência de estagiário de visão para fortalecer o seu escritório. Achei é chatão. Gostei mais do seu escritório. Qual que é a especialidade do seu escritório? Eu, na verdade, estou passando. Eu estou vendo. A cliente chega lá, meus estagiários falam assim. Eu estava vindo resolver uma indenização da minha empresa, mas estou a fim de separar. Eu, na verdade, 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 estou a fim de separar. Obrigado.